Olá, meus amigos, graça e paz, que alegria estarmos juntos mais uma vez para que estudarmos a Palavra de Deus através da lição da Escola Sabatina. Hoje é a quarta-feira e a gente vai estudar um pouquinho mais sobre essa relação do sábado e a importância de encontrarmos o equilíbrio na fé. Quando Jesus esteve aqui, ele teve que lidar com alguns problemas. Quando nós olhamos, por exemplo, para Mateus, no capítulo 5, versículo 17, a gente percebe que Jesus confirmou a lei. Jesus enalteceu a importância da guarda da lei. Aliás, o próprio Jesus guardou a lei. Só que tem um detalhe. Além disso, Jesus reprovou a atitude dos fariseus diante da lei. Era um comportamento completamente legalista, extremista. Era um comportamento completamente fora do que Deus havia planejado. Ou seja, Deus tem o ideal sobre o sábado, por exemplo, sobre a guarda da lei, mas os fariseus estavam vivendo uma realidade completamente insana. Imagina que os fariseus criaram, desenvolveram, 1572 leis somente sobre o que não poderiam fazer no sábado. Isso é um absurdo. Isso não existe. Na verdade, eles estavam tornando o sábado um fardo, atornando o sábado aquilo que ele não era. Quando Jesus, por exemplo, o curou no sábado, ele foi acusado de ter quebrado a lei. Mas Jesus não quebrou a lei. Porque o sábado foi feito para o homem e é lícito fazer o bem ao sábado. É lícito, é bom a gente cuidar de quem precisa no sábado, suprir a necessidade dos outros. O sábado, queridos, não foi feito para ser um fardo. O sábado foi feito para ser uma bênção. As pessoas daquela época não haviam entendido o propósito verdadeiro do sábado. Acabaram transformando o sábado em um dia de peso, em um dia cansativo. Tornaram o sábado mais centralizado nas obras humanas do que na relação entre o ser humano e o seu Deus. Você percebe o erro que eles cometeram? É por isso que Jesus agora transforma o sábado, dando essa oportunidade para apresentar diante daqueles que não entenderam e diante de outras pessoas uma realidade equilibrada sobre esse dia. Nesse contexto, onde algumas polêmicas foram criadas a respeito de Cristo ou diante da sua guarda do sábado ou não, pelo que ele curava as pessoas ou pelo que ele fazia, Jesus está ensinando o ponto de equilíbrio. O sábado é um dia de fazer o bem. A gente precisa ensinar as pessoas não apenas o que a gente não faz no sábado, mas a gente precisa ensinar o que a gente faz. Elas precisam conhecer o que é que há de bom nesse dia, o que é que nós vivemos nesse dia. Talvez assim elas possam ser mais abençoadas ao saber que nós fazemos o bem. Cuidamos do próximo, ainda mais no dia de sábado. Vamos orar? Querido Deus, obrigado porque o Senhor nos ensina a ter um equilíbrio através da Tua Palavra. Não podemos ir nem pela esquerda do liberalismo, nem pela direita do radicalismo. Precisamos encontrar um caminho equilibrado. Precisamos ir pelo caminho da Palavra de Deus. Nos dá luz, nos dá discernimento. Nos ajuda a seguir a Tua Palavra, o Teu propósito em nossa vida, de maneira equilibrada, de maneira coerente, para que o Teu nome seja honrado e glorificado em nossa vida. Essa é a nossa oração e ela é feita em nome de Jesus. Amém.